Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Narina Mitrô e hoje eu fiz um caldo de carne. Foi feito com galinha, legumes e ervas. É uma delícia para você fazer, usar um risoto, algum prato que usa líquido, uma carne cozida, feijão, numa sopa, vários pratos você pode usar esse caldo e você pode congelar também. Você pode congelar na forminha de gelo e vai usando a quantidade que você quer ou guarda ele todinho assim dentro do freezer. Então aproveita, assista meu vídeo todo, veja minhas dicas e nunca esqueça de dar o seu joinha para o meu canal crescer. Faça sua inscrição, faça seus comentários para mim responder todos vocês e acione o sininho. Então vamos lá fazer esse caldo! Olá pessoal, hoje eu vou fazer um caldo de carne. Para isso eu vou usar galinha, vou usar uma cenoura, uma cebola, uma cabeça de alho, alho poró, manjericão, salsinha, folha de louro, coentro, pimenta e azeite. Então vamos lá fazer esse caldo de carne, eu vou usar o doce da galinha e vou usar asinha e vou usar pescoço e pé de galinha. Eu vou colocar numa assadeira e vou levar no forno por mais ou menos 35 minutos. Esse caldo fica muito gostoso, muito bom quando você usa o pé de galinha, porque ele tem muito colagem. Colágeno. 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 Gente eu falo errado, eu não consegui falar, meu marido corrigiu. Como que se fala amor? Colágeno. Colágeno. Está certo? Não. Não né? Colágeno. Ok, eu vou levar para o forno mais ou menos uns 35 minutos para poder ele assar. Pessoal, com 35 minutos eu vou abrir o forno e vou dar uma viradinha no frango para tostar do outro lado, tá? E agora eu vou fazer, vou picar os legumes e como sempre essas partes aqui eu vou usar para fazer o caldo de legumes. E sempre sobra os pedaços eu não desperdício, tá bom? Então eu vou cortar a cenoura. E vou colocar aqui dentro do bolo para depois a gente fazer. Para colocar junto com o frango quando estiver no ponto. Enquanto eu corto os legumes, vocês podem aproveitar e se inscrever no meu canal, gente. E coloque seus comentários que eu vou responder a todos vocês. Acione o sininho e dê seu joinha para o meu canal crescer, tá gente? Nunca se esqueça disso. E um grande beijo a todos os meus seguidores e meus futuros seguidores também. Eu vou cortar a cebola e vou cortar aqui dentro do bolo também. E vou cortar o alho poró, gente. Vou tirar essa ponta e vou cortar algumas fatias de alho poró para colocar no nosso caldo de carne. Que hoje vai ser feito com galinha, né? É muito bom. E vou colocar também, vou fazer um buquê. Como é que chama esse buquê, Júlio? Garmin. Buquê garmin, né Júlio? Garmin. Eu vou colocar folha de louro, manjericão, folha de louro, manjericão e folha de alho poró, tá gente? Que é muito gostoso. E vou amarrar. Vou colocar também, gente, talinho de salsinha e talinho de coentro. É opcional, gente. Vocês colocam a erva que vocês achar melhor, tá? E aí eu vou dar uma amarradinha nele. Esse é o nosso buquê, garmin, né Júlio? Fala, não é isso? Isso, garmin. E vou reservar ele aqui dentro e depois volto com vocês para a gente fazer esse caldo. Olá pessoal, ficou 35 minutos dentro do forno e eu vou virar agora. E deixa mais um pouquinho para tostar do outro lado, né? Já dá para comer. Hum? Já dá para comer. É, mas esse... O caldo, geralmente, a gente faz sem tempero, né amor? Não tem sal, quer dizer, tem muitas ervas, né? Mas, e legumes, mas não tem sal. A gente não pode salgar, porque senão quando você fizer seu prato, aí fica muito salgado, né? Porque quando você congela, ele absorve mais o sal, então a comida fica mais salgada. Por isso que é bom fazer ele sem tempero de sal. Vou levar mais um pouquinho e aí eu volto com vocês. Agora, gente, agora eu vou colocar um azeite no fundo da panela de pressão e vou colocar os legumes que eu cortei, né? Vou colocar isso aqui e vou dar uma mexidinha para eles tostar um pouquinho, né? Vou corar um pouquinho. O nosso frango já está pronto. Vou tirar ele do forno. Enquanto esse legume fica corando o forno. Olha que beleza, gente. Olha que beleza esse frango. Escorradinho, bem consistente, né? Muito bom. Vou deixar corar um pouquinho. O fogo está normal. O essencial para um caldo, gente, sempre tem que ter a cenoura e a cebola, o alho, o buquê de garminha. A folha de louro, a pimenta do reino. Isso tem que ter. E se você não quer usar o frango todo, porque fica muito caro para fazer o caldo assim, porque você não vai usar os pedaços de frango de novo, né? E eu lavo muito bem os meus legumes. Tanto é que dessa vez eu coloquei a cenoura com casca. Eu não tirei a casca, que aí eu vou aproveitar, ela é orgânica, por isso que eu estou aproveitando ela todinha, tá? Eu vou colocar o frango aqui dentro. E esse caldo que está aqui no tabuleiro, vou colocar ele todinha aqui dentro também da panela de pressão. A gente não desperdiça nada, a gente aproveita tudo. Olha isso, vou colocar tudinho aqui e vou colocar água também nesse tabuleiro para aproveitar tudo que está aqui dentro. Eu vou colocar uma tatinha, para aproveitar todos os nutrientes que tem aqui dentro da garganta. Esse caldo aqui é muito importante no nosso tabuleiro. E aí eu vou virar esse caldo aqui também dentro da nossa panela de pressão. E vou colocar água. Vou acrescentar água. A gente não coloca sal, gente, não coloca sal de jeito nenhum. Vou colocar a folha de louro. Vou colocar a pimenta do reino. E o nosso buquê de garganta. Gente, vou cozinhar por 45 minutos, tá? Na panela de pressão. Não é isso, amor? Sim. Pessoal, o frango já cozinhou aqui com os legumes, né? Já pegou todo o sabor que tem aqui no caldo do legume com o frango. Eu já ensinei também para vocês usar uma touca cirúrgica para coar o caldo de legumes. A gente vai usar também no caldo de carne. Que aí não passa nada. Isso você encontra na farmácia, viu, gente? Essa touca. É baratinha, né? É baratinha, 50 centavos. Então, o caldo está todo com sabor. A carne e os legumes já não tem mais nada. A bagunça que eu fiz, gente, meu Deus. Espirra para caramba. Está tudo aqui. Todo o sabor da carne e do legume passou para cá. Esse caldo é bem rico. Está bem destruído o nosso frango. Olha o que você vê. Todo esse pedaçado. Aí, a gente vai coar esse frango. Coar esse caldo. Cuidado, porque é muito quente, viu, gente? Muito quente. Muito cuidado mesmo, porque... Se não, você... Se queima. Caldo é da hora. A gente aproveita todo o caldo. Caldo é da hora, hein? Caldo é da hora, hein? Esse caldo parece bom, hein? É, ele é muito gostoso de você fazer no risoto. Numa carne que você estiver cozinhando. Ai, ai, ai. Está quente. Não dou conta, não. Vou deixar aqui, gente. Olha o tanto de caldo que deu. Se você quiser fazer uma graça, você leva para a geladeira. Deixa uns minutos lá até a gordura subir, ficar por cima. Ai, você tira a gordura por cima, para não dar aquele gosto ruim. E você vai reduzir no... No... Na panela, no fogão. Em fogo alto. Ai, vai virar uma gelatinazinha. Ai, você... Quando quiser usar, você coloca em cima de uma carne. É um... É um... É um caldo que nos restaurantes usam muito. É muito gostoso. Você pode congelar... Tanto o líquido, quanto essa glace, tá, gente? Depois eu faço a glace para vocês verem como que é feita. Então... É... Aproveita. Faça vocês também o caldo de galinha. E... Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Olá, pessoal. Eu estou guardando esse aqui para ser o caldo. E esse aqui eu vou levar para a geladeira. Para a gente fazer a nossa glace, tá bom? Então acompanha meu vídeo todo, ok? Eu quero dar uma dica para vocês muito legal. Eu já conheço essa dica há muito, muitos anos. É que quando você come uma comida que esteja bem picante, com pimenta bem ardida. Para você cortar essa pimenta, você coloca um pouquinho de sal na língua do seu marido. E sai na hora aquele ardido da pimenta. Aproveita, assista meu vídeo todo, veja minhas dicas. Então tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.